Crime e castigo parte 7, de Fyodor Dostoevsky, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Epílogo, capítulo 1. Sibéria. Na margem de um rio, ampla e deserta, ergue-se uma cidade, um dos centros administrativos da Rússia. Na cidade, uma fortaleza, um presídio. Há já dois meses que nele está preso o deportado da segunda classe, para as galheiras. Rodion Raskolnikov, decorreu já cerca de ano e meio desde o dia do seu crime. O curso do seu processo não teve grandes dificuldades. O criminoso manteve firme, clara e exatamente a sua declaração, sem omitir nenhum pormenor nem atenuá-los a seu favor, sem falsear os fatos nem esquecer a menor circunstância. Contou até os mais insignificantes pormenores toda a preparação e execução do crime. Aclarou o mistério do penhor aquela tabuinha de madeira com um pedacinho de metal, que encontraram na mão da assassinada. Referiu minuciosamente como tirou as chaves da morta, que descreveu, assim como descreveu também a arca e aquilo que continha. Até enumerou alguns dos vários objetos que nela se guardavam. Explicou o enigma do assassinato de Elisavieta. Expôs a maneira como Cote chegou e bateu a porta. E, a seguir a ele, o estudante, repetindo tudo quanto disseram entre si, como ele, o criminoso, saiu depois para a escada e ouviu gritos de Mikolka e de Mítica, como se escondeu no andar vazio e voltou depois para a casa. E, para terminar, indicou a pedra daquele pátio do prospect Wozniak-Sienovski, debaixo da qual se encontraram os objetos e o porta-moedas. Em resumo, o caso estava esclarecido. Entre outras coisas, os instrutores do processo e os juízes ficaram assombrados porque ele tivesse escondido os objetos e o porta-moedas debaixo de uma pedra, sem se aproveitar de nada, e, sobretudo, porque não só não se lembrasse com precisão de todos os objetos que roubara, como até se enganasse quanto ao seu número. A circunstância especial de que nenhuma só vez tivesse aberto a bolsinha nem chegasse a saber ao certo o dinheiro que continha pareceu-lhes inverossímil. Na bolsinha apareceram 317 rublos de prata e 3 moedas de 2 griviani. Devido a terem estado muito tempo debaixo da pedra, as notas de cima, as maiores, estavam muito deterioradas. Isso deu muito o que pensar. Que seria que eu realmente ia precisamente neste único pormenor? Quando, em tudo ou mais, as suas afirmações eram verdadeiras e espontâneas? Finalmente, alguns, principalmente entre os psicólogos, chegaram até a admitir a possibilidade de que, de fato, ele não tivesse revistado o porta-moedas, ignorando, portanto, aquilo que continha, e, sem o saber, o tivesse metido debaixo da pedra. Mas disso mesmo concluíam que o crime não podia ter sido cometido senão num estado ocasional de loucura, assim dizer, sob a ação de uma mórbida monomania de homicídio e derrubo, sem projetos ulteriores nem cálculos de lucro. Invocou-se a esse respeito a novíssima teoria, que então estava na moda, da alienação mental temporária, a qual frequentemente se esforçam a aplicar, nestes nossos tempos, alguns delinquentes. Além disso, o recente estado de hipocondria de Raskolico foi terminantemente testemunhado muitos, pelo doutor Zosimov, pelos seus antigos camaradas, pela senhoria e pela criada. Tudo isso contribuiu grandemente para a conclusão de que Raskolicov não era de maneira nenhuma um assassino, um bandido ou um ladrão vulgar, mas que era preciso ver nele uma coisa diferente. Com enorme contrariedade parte dos que sustinham esta tese, o próprio criminoso quase não fazia nada defender-se, e até as perguntas terminantes como, o que o teria, concretamente, inclinado ao homicídio e que foi que o induziu a cometer o roubo? Respondeu com toda clareza e com a mais brutal precisão que a causa é de tudo fora a sua tristíssima situação, a sua miséria e desamparo, o desejo de iniciar os primeiros passos na vida com auxílio, pelo menos, de 3 mil rublos, que esperava encontrar em casa da vítima. Decidira também o crime devido ao seu desorientado e freaco caráter, irritado também pelas privações e pelos fiascos. A pergunta sobre o motivo que se sentira impelido a denunciar-se, respondeu que o fizeram sincero arrependimento. Tudo isso era quase brutal. No entanto, a sentença foi mais benigna do que poderia esperar-se, tendo em conta o gênero de crime cometido, e talvez real não ter querido justificar-se, mostrar até desejo de agravar a sua culpa. Todas as circunstâncias estranhas e especiais do caso foram tomadas em consideração. A situação patológica e a miséria do criminoso, antes do cometimento do crime, não se prestavam a mais leve dúvida. Não ter ele aproveitado do roubo, atribuiu-se em parte aos efeitos do arrependimento sentido, e em parte ao mau estado das suas faculdades mentais nem que cometeu o crime. A circunstância do assassinato não premeditado de Elisavieta serviu também de exemplo, que veio corroborar a última hipótese. O homem comete os dois assassinatos e, ao mesmo tempo, esquece-se de que deixou a porta aberta. Finalmente apresenta-se para denunciar-se, quando o assunto se tinha já embrulhado extraordinariamente em consequência da falsa declaração de um fanático alucinado, Nicolai. E quando, além disso, não se tinham provas claras contra o verdadeiro culpado, e apenas quase só suspeitas, por Firi Petrovic cumprir a sua palavra. Tudo isso contribuiu definitivamente para aliviar a sorte do réu. Além disso aclararam-se outras circunstâncias completamente inesperadas, que favoreciam muito o processado. O ex-estudante Razumikin foi arranjar testemunhas, sabe-se lá onde, e trouxe provas de que o criminoso Raskolnikov, no tempo em que esteve na universidade, ajudou a sua custa um condiscípulo pobre e tuberculoso, mantendo-o quase completamente em tudo quanto ele necessitava, durante quase meio ano. E quando ele morreu foi buscar-lhe o pai, que ainda era vivo, mas era já velho e estava entrevado. O filho tinha-o sustentado e mantido com o seu trabalho quase desde os treze anos, fez pedidos e obteve o seu internamento no hospital, e, quando ele morreu, pagou-lhe o enterro. Todos esses testemunhos exerceram a sua influência na decisão dos magistrados. Até a senhoria, a mãe da falecida noiva de Raskolnikov, a viúva Zarnit-Sinan, testemunhou também que, quando viviam ainda na outra casa, nas cinco esquinas, Raskolnikov, ocasião de um incêndio, de noite, retirou-o de um andar já atingido pelas chamas duas crianças pequeninas, sofrendo-lhe também queimaduras. Esse fato foi comprovado. Muitas testemunhas o afirmaram. Em suma, o caso terminou condenarem o réu a trabalhos forçados de segunda classe, apenas oito anos, levando em consideração o haver-se denunciado ele próprio e algumas circunstâncias atenuantes da sua culpa. A mãe de Raskolnikov adoeceu logo desde o princípio do processo. Duny e Razumikin encontraram maneira de tirá-la de Petersburgo durante todo o tempo que durou o julgamento. Razumikin escolheu uma cidade junto do caminho de ferro e a pouca distância de Petersburgo, a fim de ele poder seguir regularmente todos os incidentes do processo e, ao mesmo tempo, ver-se o mais amilde possível com a Dótia Romainovna. A doença de Pulkera Alexandrovna era uma enfermidade um pouco estranha, nervosa, e era acompanhada de uma espécie de alienação mental, se não completa, pelo menos parcial. No regresso da sua última entrevista com seu irmão, Duny encontrou a sua mãe já muito doente, com febre e delirando. Nessa mesma noite, a moça e Razumikin combinaram o que haviam de responder as perguntas da mãe a respeito do irmão, e até imaginaram entre si uma história completa para lhe contar a cerca da ida de Raskolnikov a algum ponto afastado, nas freonteiras da Rússia, onde ia desempenhar uma função especial, que acabaria trazer-lhe dinheiro e fama. Mas ficaram impressionados porque nem então, nem depois, Pulkera Alexandrovna lhes perguntasse qualquer coisa sobre o assunto. Pelo contrário, ela própria inventou uma história completa acerca da súbita partida do filho. Contava com a lágrimas que ele estivera a despedir-se dela e que lhe dera a entender, nessa ocasião, de maneira indireta, que ela era a única a conhecer as suas razões muito importantes e particulares, e que, causa dos muitos e poderosos inimigos que ele, Rodion, tinha, se via obrigado a esconder-se. Pelo que se referia à sua futura carreira, sem dúvida que a tinha indubitável e brilhante, desde o momento em que desaparecessem algumas circunstâncias hostis, afirmava Razumikin que, com o tempo, o seu filho havia de vir a ser um senhor muito importante, conforme podia dizer-se do seu artigo e do seu brilhante talento literário. Lia continuamente esse artigo, e às vezes li-o também em voz alta, pouco faltando para que dormisse com ele, e, no entanto, nunca perguntava onde é que Rodica se encontrava agora, apesar de ser notório que todos evitavam falar-lhes sobre isso. O que poderia ter despertado suspeitas? Até que fim começaram a ficar inquietos causa do estranho silêncio de Pulkera Alexandrovna a respeito de certos pontos. Exemplo, nem sequer se queixava de não receber cartas dele, ao passo que Dantes, quando vivia na aldeia, quase poderia dizer-se que vivia da ilusão e da esperança de receber o mais breve possível carta do seu queridíssimo Rodica. Esta última circunstância tornava-se já inexplicável e inquietava muito Donia. Chegou a pensar se a mãe pressentiria algo de horrível no destino do seu filho, e receava fazer perguntas para não vir a saber qualquer coisa ainda de mais horrível. Em todo caso Donia via claramente que Pulkera Alexandrovna não estava em seu perfeito juízo. Aliás, aconteceu duas vezes que ela própria deu tal rumo à conversa que se tornou impossível, ao responder-lhe, não lhe dizer em onde se encontrava atualmente Rodica. Quando as respostas tinham forçosamente que se tornar pouco satisfatórias e suspeitas, ela se punha de repente muito triste, severa e taciturna, o que se prolongava durante muito tempo. Donia viu, finalmente, que era difícil mentir, e reconsiderou, chegando à conclusão definitiva de que era melhor fazer silêncio sobre certos pontos. Mas cada vez se tornava mais claro, até a evidência, que a pobre mãe receava algo de horrível. Entre outras coisas, Donia lembrou-se das palavras do irmão, a respeito de que a mãe ouvira delirar durante a noite, antes daquele dia fatal, depois da sua cena com Svidrigailov. Não teria ouvido então alguma coisa. Às vezes, passados alguns dias e até semanas de árredo e desconfiado silêncio, e de lágrimas tristes, a doente tomava frequentemente uma animação estéreca e começava de repente a falar em voz alta, quase sem parar, sobre o seu filho, das suas ilusões, do futuro. Em certas ocasiões as suas fantasias tornavam-se muito estranhas. Consolavana, davam-lhe razão. É possível que ela própria compreendesse que lhe davam razão para consolá-la. Mas, apesar de tudo, continuava falando. A sentença contra o réu foi proferida cinco meses depois da sua apresentação às autoridades. Razumikin ia vê-lo à prisão sempre que lhe era possível. Sônia também. Até que finalmente chegou a hora da separação. Dúnia jurou ao irmão que a sua separação não seria eterna. Razumikin também. Na jovem e fogosa cabeça de Razumikin tinha-se enraizado firmemente o projeto de, depois de juntar algum dinheiro, ir estabelecer-se na Sibéria, onde a terra é rica sob todos os aspectos e há falta de trabalhadores, gente e capital. Ainda que fosse só no começo da sua futura carreira, estabelecer-se aí, na mesma povoação em que se encontrasse Rodi e Kaé. Todos juntos, começariam uma nova vida. A despedida. Todos choraram. Raskolnikov nos últimos dias mostrou-se muito pensativo. Perguntava muito pela mãe. Estava constantemente em desassossego causa dela. Preocupava-se mesmo muito. O que assustava Dúnia. Quando soube por menores sobre a doença da mãe, ficou muito sombrio. Fosse pelo que fosse, com Sônia esteve muito pouco comunicativo durante todo o tempo. Graças ao dinheiro que lhe deixara Svidrigailov, havia já algum tempo que Sônia se preparara e apetrechara para seguir a leva de presos em que ele havia de ir. Nisso nunca ela e Raskolnikov tinham tocado. Mas sabiam ambos que assim seria. Na última despedida ele sorriu de uma maneira um tanto estranha perante a ardente convicção de sua irmã e de Razumikin a respeito da felicidade que havia de ser o seu futuro quando ele saísse do presídio, e teve o pressentimento de que a doença da mãe havia de ter em breve um triste desenlace. Até que finalmente ele e Sônia se puseram a caminho. Dois meses depois Dúnia casava-se com Razumikin. A boda foi triste e íntima. No número dos convidados estavam Porfírio, Petrovic e Zózimo. Nos últimos tempos, Razumikin tomara o aspecto de um homem de forte decisão. Dúnia acreditava cegamente, como não podia deixar de acreditar, que ele havia de levar a cabo todas as suas intenções. Naquele homem notava-se uma vontade de ferro. Entre outras coisas, tornou-a seguir as aulas na universidade, com o fim de acabar os seus estudos. Fazia ambos, a cada passo, planos para o futuro. Contavam ambos firmemente emigrar, ao fim de cinco anos, para a Sibéria. Até lá, confiavam em Sônia. Alvoroçada, o que era Alexandrovina, felicitou a filha pelo seu casamento com Razumikin. Mas, depois disso, começou a mostrar-se ainda mais triste e preocupada. Com o fim de proporcionar-lhe um momento agradável, Razumikin comunicou-lhe, entre outras coisas, o fato relativo ao estudante e ao seu pai paralítico. Assim como esse outro fato de Rodka ter sofreído também queimaduras e até ter tido que ficar na cama, no ano anterior, causa de ter salvo da morte dois pequeninos. Essas duas notícias puseram o já transtornado juízo de Polkera e Alexandrovina num estado de entusiasmo frenético. Falava constantemente disso e entabulava conversação, a esse respeito, com qualquer pessoa, em plena rua, embora Duny a acompanhasse constantemente, nos carros, nas lojas, sempre que encontrasse alguém que a escutasse, conduzia a conversa sobre o seu filho, o seu artigo. A maneira como ajudar um estudante se queimara no incêndio, etc. Duny já nem sabia como contê-la. Porque, além do perigo de tal entusiasmo, da sua exaltação doentia, havia também o risco de que alguém pudesse recordar o nome de Rascoli com causa do processo recente e trazê-lo à baila. O que era Alexandrovina chegou até a informar-se da moradia da mãe das duas crianças que tinham sido salvas no incêndio e queria a todo custo dirigir-se a ela. A sua intranquilidade chegou finalmente a limites extremos. De repente punha-se a chorar, e entrava com frequência num delírio que se agravava. No entanto, de manhã anunciava, sem mais nem menos, que, segundo os seus cálculos, Ródica já não tardaria a chegar, pois lembrava-se de que, quando se despedira dela, lhe dissera que seria preciso esperar precisamente nove meses. Começava a arranjar a casa para que tudo estivesse pronto à sua chegada, e a preparar-lhe o quarto que lhe estava destinado, aquele que era seu, a limpar os móveis, a lavar e a pôr cortinas novas, etc. Dunia enchia-se de inquietação, mas calava-se e até ajudava a arranjar o quarto para a chegada do irmão. Depois de um dia desassossegado, houve uma noite em que adoeceu, e na manhã seguinte estava com febre e delirava. Duas semanas depois morria. No seu delírio escapavam-lhe palavras das quais se podia concluir que suspeitava mais da horrível sorte de seu filho do que os outros supunham. Raskolikov esteve durante muito tempo sem saber da morte da mãe, apesar de se ter iniciado a correspondência com Petersburgo desde o próprio início da sua partida para a Sibéria. Realizava-se intermédio de Sônia, a qual escrevia escrupulosamente todos os meses para Petersburgo, para a morada de Razumikin, e recebia a resposta de Petersburgo. A princípio, as cartas de Sônia pareceram a Dunia Razumikin um tanto secas e pouco satisfatórias, mas, fim, concordaram ambos que até era impossível escrever melhor, porque, aquelas cartas, no fim de contas, faziam uma completa e exata imagem da sorte do seu infeliz irmão. As cartas de Sônia respiravam a mais concreta realidade, a mais simples e clara descrição de todo o quadro da vida de Raskolikov como presidiário. Mal afloravam nelas as suas esperanças pessoais. Não se demorava a interrogar os enigmas do futuro nem a descrever os seus sentimentos pessoais. Quanto às tentativas de explicação do estado moral dele e, em geral, de toda a sua vida anterior, só havia fatos, isto é, palavras de Rúdica, notícias pormenorizadas do seu estado de saúde, daquilo de que se queixara na sua visita, o que lhe pedira, aquilo de que encarregar, etc. Comunicava estas notícias com todo o gênero de pormenores. Até que a imagem do infeliz irmão acabava a se destacar e se tornava precisa e clara. Não podia haver engano, porque se tratava de fatos verídicos. Mas Dunia e seu marido pouca consolação puderam tirar dessas notícias, sobretudo a princípio. Sônia dizia sempre que ele estava constantemente sombrio, taciturno, às vezes sem demonstrar sequer interesse pelas notícias que ela lhe comunicava, das que recebia carta. Outras vezes perguntava-lhe pela mãe, e quando ela, ao ver que ele já quase adivinhava a verdade, lhe anunciou, último, a sua morte, verificou, com grande assombro da sua parte, que já não lhe fazia grande impressão. Pelo menos foi o que lhe pareceu, avaliar pelo seu aspecto exterior. Comunicava, entre outras coisas, que, apesar de aparentemente estar tão absorvido em si próprio e como que fechado para toda a gente, adaptava-se, simples e freioncamente, à sua nova existência, que compreendia claramente a sua situação, que não esperava tão depressa nada de melhor, que não abrigava a louca as ilusões, como costuma ser próprio nesse estado, e quase não se espantava de nada no novo ambiente que o rodeava, tão pouco semelhante a todas as coisas anteriores. Dizia também que a sua saúde era insatisfatória. Saía para trabalhar em tarefas que não repudiava nem pedia. Mostrara-se indiferente perante a alimentação, que, tirando os domingos e os dias de festas, era tão má que fim acabar a aceitar dela. Sônia, com prazer, algum dinheiro para fazer chá todos os dias, quanto a tudo mais, pedia-lhe a ela que não se preocupasse, afirmando-lhe que todas essas inquietações causa dele não serviam senão para aborrecê-lo. Mais adiante comunicava a Sônia que a sua situação no presídio era a mesma de todos. Ela não vira o interior dos alojamentos, mas calculava que seriam estreitos, imundos e insalubres, que ele dormia nas esteiras, colocando um pedaço de feltro debaixo e sem desejar mais comodidade. Mas o fato de viver tão tosco e pobremente não obedecia a nenhum plano ou intenção premeditados, mas simplesmente a um descuído indiferença pela sua sorte. Sônia dizia freioncamente que ele, sobretudo a princípio, não só não se interessava pelas suas visitas, como até quase se mostrava aborrecido com ela, estava sombrio e até grosseiro, mas que, fim, essas visitas tinham se transformado num hábito, quase numa necessidade, de maneira que ficava muito triste se acontecia algum dia ela estar doente e não poder visitá-lo. Encontrava-se com ele nos dias de festas às portas do presídio ou no corpo da guarda, onde o chamavam uns minutos, nos dias úteis, no lugar do trabalho, onde ela ia ter com ele, ou nas oficinas, nas olarias ou nos telheiros, nas margens do etiche. De si mesma, Sônia anunciava que tinha conseguido fazer alguns conhecimentos e obtido algumas proteções, que trabalhava na costura, e que, como na cidade não havia modistas, ela tornava-se indispensável em muitas casas. Mas não dizia que graças a ela o diretor da prisão aliviava Raskolnikov os trabalhos do presídio, etc. Finalmente chegou a notícia. Dunia também tinha notado uma comoção e inquietação especiais nas suas últimas cartas, de que ele se afastava de todos, de que não era estimado no presídio, de que passava dias inteiros sem falar e se tornara muito pálido. De repente, Sônia escrevia na sua última carta que ele tinha caído gravemente doente e se encontrava no hospital, na enfermaria dos presos. Capítulo 2 Havia muito tempo que estava doente, mas nem os horrores da vida do presídio nem os trabalhos, nem o rancho, nem a cabeça rapada, nem as roupas miseráveis conseguiram abatê-lo. Oh, que lhe importavam a ele todos esses tormentos e mortificações! Pelo contrário, o trabalho proporcionava-lhe até uma alegria. Esgotado pelo trabalho físico, conseguia, pelo menos, algumas horas de sono tranquilo. E que significava para ele a comida? Aquelas simples sopas de cóveis com baratas. Suceder ele muitas vezes nem isso ter. Na sua vida anterior, quando era estudante, os seus agasalhos eram adequados ao seu gênero de vida. Mal sentia as cadeias. Teria de envergonhar-se ter a cabeça rapada e usar casaco de duas cores. Perante quem? Perante Sônia. Sônia temia, e, diante dela, não tinha que envergonhar-se. Embora, no fim de contas, também se envergonhasse diante de Sônia, a qual fazia sofrer com a sua conduta depreciativa e grosseira. Mas não se envergonhava da cabeça rapada nem das cadeias. O seu orgulho estava muito exasperado e caiu doente deste orgulho exasperado. Oh, e como teria sido feliz se pudesse ter se inculpado a si próprio? Teria suportado tudo, então, até a vergonha e a desonra. Mas julgava-se severamente e a sua rígida consciência não sentia nenhum horror particular no seu passado, a não ser talvez, simplesmente, no fracasso, que teria podido acontecer a qualquer um. Sentia sobretudo vergonha de que ele, Raskolnikov, inábio e absurdamente, devido a uma sentença do destino cego, se visse obrigado a conformar-se e inclinar-se perante o absurdo dessa sentença, se, de qualquer maneira, desejava estar tranquilo. Uma inquietação sem objetivo nem finalidade, no presente e no futuro, apenas um ininterrupto sacrifício que a nada conduziria. Eis o que lhe restava no mundo. E que importava que dentro de oito anos ele tivesse apenas 32 anos e pudesse de novo começar a sua vida. Para que viver? A que aspirar? Para que esforçar-se? Viver só para viver? Mas mil vezes antes já ele tinha estado disposto a dar à sua vida uma ideia, uma ilusão, até um sonho. A simples existência sempre tinha significado pouco para ele. Sempre aspirar a mais. Talvez só pela força do seu desejo chegar a sentir-se então um homem ao qual era permitido mais do que aos outros. Ainda se o destino, ao menos, lhe tivesse enviado o arrependimento. Um arrependimento lancinante que lhe devorasse o coração e lhe tirasse o sono. Um arrependimento dessa esperante cujos espantosos sofrimentos uma pessoa pensa em enforcar-se ou atirar-se à água. Oh! Como se teria, assim, alegrado. Torturas e lágrimas. Isso também era vida. Mas ele não se arrependia da sua culpa. Quando muito teria podido encolherizar-se pela sua estupidez, como se enfurecer antes pelas suas inábeis e desajeitadas ações, que o tinham levado ao presídio. Mas, agora que tinha já caído em si, pôde de novo, com toda a liberdade, entregar-se a julgar e a rever todos os seus atos anteriores. E não os encontrou de maneira nenhuma tão inábeis e estúpidos como se lhe tinham afigurado outrora, no tempo fatal. Em que, em que, pensava, era a minha ideia mais estúpida que outras ideias e teorias que correm e se entrechocam pelo mundo. E assim farão, enquanto o mundo existir. O que é preciso encarar o caso com olhos completamente independentes, amplos e livres de influências cotidianas, para que a minha ideia não pareça já tão absurda. Oh, negadores e sábios do valor de um piataque de prata, que parais a meio do caminho. Ora vejamos, que é que a minha conduta vos parece tão ignominiosa. Dizia ele para consigo, que fui um criminoso, que significa a vossa criminalidade. A minha consciência está tranquila. É certo que se consumou um crime de capital. É certo que se infringiu a letra da lei e se derramou o sangue. Pois bem, tomem a minha cabeça pela letra da lei. E basta. É certo que, nesse caso, até muitos benfeitores da humanidade, que não receberam o poder herança, mas o conquistaram, teriam merecido o castigo desde os seus primeiros passos. Mas esses indivíduos seguiram para diante e depois tiveram razão, ao passo que eu não resisti e, portanto, não tinha direito a dar esse passo. Era unicamente nisto que ele se reconhecia culpado, em não ter persistido e em ter ido denunciar-se. Sofreia-lhe também perante esta ideia, que não se suicidara então, que estiver ali, à beira da água, e optara a ir denunciar-se. Dar-se-ia o caso de que o desejo de viver fosse tão forte e fosse tão difícil vencê-lo. Mas Vidrigailov, que temia tanto a morte, não o vencera. Fazia com dor essa pergunta e não podia compreender que já então, quando estava à beira do rio, pressentisse talvez em si mesmo e nas suas convicções um erro profundo. Não compreendia que aquele pressentimento podia ser o anúncio de uma futura crise na sua vida, da sua futura ressurreição, da sua futura nova maneira de ver a vida. Preferia ver nisso simplesmente o peso cego do instinto, do qual não pudera desprender-se, e que também não tinha forças para rebaixar, devido à sua freiaqueza e insignificância. Olhava para os seus companheiros de presídio e ficava espantado. Como todos eles amavam a vida, como a apreciavam. Parecia-lhe até que no presídio ainda amavam e estimavam mais do que quando estavam livres. Quantos sofrimentos terríveis e mortificações não suportavam alguns deles. Exemplo, os vagabundos. Mas significaria assim tanto, para eles, um pequeno raio de sol, um bosque calmo, uma fonte frisca, além, na espessura, vislumbrada três anos atrás, e com a visita da qual o vagabundo sonha como com um encontro com a sua amada, e a vê em sonhos com a erva verde e volta e um passarinho cantando numa árvore. Continuando as suas explorações, descobria exemplos ainda mais inexplicáveis. No presídio, no ambiente que o rodeava, não reparava certamente em muitas coisas, e até não queria, de maneira nenhuma, reparar nelas. Vivia como de olhos baixos. Olhar era-lhe repugnante e odioso. Mas fim muitas coisas começaram a causar-lhe admiração, e ele, quase sem querer, começou a reparar naquilo que, antes, nem sequer suspeitara. De maneira geral, o que mais o assombrou foi o tremendo, intransponível obismo que havia entre ele e todos os outros. Era como se todos eles fossem de outra nação. Ele e eles olhavam-se entre si com desconfiança e antipatia. Ele sabia e compreendia as razões gerais de semelhante desacordo, mas nunca teria pensado antes que essas razões fossem tão verdadeiramente fundas e fortes. No presídio havia também uns exilados polacos, criminosos políticos. Estes consideravam toda aquela gente uma reeles população e olhavam-na acima do ombro. Mas Raskolnikov não podia olhá-la assim. Via claramente que aquela população, sob mais de um aspecto, era muito mais inteligente que os próprios polacos. Havia ali também russos que desprezavam igualmente aquela gente. um ex-oficial e dois seminaristas. Raskolnikov percebia claramente o seu erro. A ele, não o queriam e todos o evitavam. Acabaram até odiá-lo. Que? Não sabia. Desprezavam-no. Rian-se dele. Rian-se do seu crime e aqueles que eram mais criminosos do que ele. És um fidelgote. Diziam-lhe. Não estava certo que saísse para a rua com uma machada. Isso não é próprio de um senhor. Na segunda semana da quaresma calhou-lhe a vez de fazer as suas devoções juntamente com os do seu alojamento. Foi à igreja e rezou em conjunto com os outros. Mas, sem que soubesse a propósito de que. Armou-se uma briga. Caíram todos, com raiva, sobre ele. Tu és um ateu. Tu não acreditas em Deus. Gritavam-lhe. Temos de te matar. Ponto nunca falara com eles acerca de Deus nem da fé. Mas queriam matá-lo ateu. Ele se calava e não lhes objetava. Um dos presos atirou-se a ele. Furioso, Raskolikov esperou-o tranquilamente e em silêncio. Não arqueou as sobrancelhas e nem sequer uma das suas feições se contraiu. A sentinela conseguiu intervir a tempo entre ele e o seu agressor. Se não fosse isso, teria havido sangue. Havia outro ponto que se tornara insolúvel para ele, que amavam todos tanto a Sônia. Ela não lhes procurava simpatia. Eles encontravam-na apenas de vez em quando, só nos pontos de trabalho, quando ela ia vê-lo apenas um minuto. E no entanto já todos a conheciam. Sabiam que ela fora para lá, seguindo-o. A ele, sabiam como e onde vivia. Ela não lhes dava dinheiro, nem lhes fazia serviços especiais. Somente uma vez, pelo Natal, levou um donativo para todo o presídio. Pastelinhos e empadões. Mas, pouco a pouco, entre eles e Sônia foram se estabelecendo relações um pouco mais estreitas. Ela lhes escrevia cartas para os seus pais e deitava-as no correio. Quando os pais ou as mães vinham à cidade, deixavam, indicação deles, os objetos e até o dinheiro que lhes traziam nas mãos de Sônia. As mulheres deles e as noivas conheciam Sônia e visitavam-na. E quando ela aparecia nos campos de trabalho, à procura de Raskolico, ou se encontrava com a leva de presos que iam para o trabalho. Todos lhe tiravam os gorros, todos se inclinavam. Matuxica, Sófia Semionovna, essa é nossa mãe, terna e delicada, diziam aqueles presidiários brutais, estigmatizados, afreágil e delicada criatura. Ela sorria. E todos achavam graça a sua maneira de andar e se voltavam para olhá-la, seguindo-a com os olhos, enquanto caminhava, e dirigiam-lhe o galanteios. Galanteavam-na até a ser tão pequenina. Elogiavam-na sem eles mesmos saberem que iam ter com ela, até para que os tratasse. Ele ficou no hospital todo o final da quaresma e a semana da paixão. Quando já estava restabelecido, recordou os seus sonhos dos momentos em que estivera com febre e delirando. Sonhou, durante a sua doença, que o mundo todo estava condenado a ser vítima de uma terrível, inaudita e nunca vista praga aqui, originária das profundidades da Ásia, cairia sobre a Europa. Todos teriam que perecer, exceto uns tantos, muito poucos, escolhidos. Surgir uma nova triquina, ser microscópico que se introduzia no corpo das pessoas. Mas esses parasitas eram espíritos dotados de inteligência e de vontade. As pessoas que os apanhavam tornavam-se imediatamente loucos. Mas que nunca, nunca se consideraram os homens tão inteligentes e perseverantes na verdade como se consideravam estes que eram atacados pela moléstia. Nunca foram considerados mais infalíveis nos seus dogmas, nas suas conclusões científicas, nas suas convicções e crenças morais. Aldeias inteiras, cidades e povos inteiros foram contagiados e enlouqueceram. Todos estavam alarmados e não se entendiam uns aos outros. Todos pensavam ser os únicos senhores da verdade. E só sofreiam ao verem a dos outros e davam socos no peito, choravam e ficavam de braços caídos. Não sabiam a quem nem como julgar. Não podiam pôr-se de acordo sobre o que fosse bom e o que fosse mal. Não sabiam a quem inculpar nem a quem justificar. Os homens agrediam-se mutuamente, impelidos um ódio insensato. Armavam-se contra os outros e exércitos inteiros. Mas os exércitos, uma vez em marcha, começavam de repente a destroçarem-se a si mesmos. As fileiras desfaziam-se. Os guerreiros lançavam-se uns contra os outros. Mordiam-se e devoravam-se entre si. Nas cidades passava-se o dia inteiro tocando ao rebate. Todos eram chamados. Mas quem os chamava e para que os chamavam ninguém sabia. E todos andavam assustados. Abandonaram os ofícios mais comezinhos, porque cada qual preconizava a sua ideia, os seus métodos. E não podiam chegar a um acordo. A agricultura também foi abandonada. Em alguns lugares, homens reuniam-se em grupos, faziam certas combinações e juravam não se zangarem. Mas começavam imediatamente a fazer outra coisa e completamente diferente da que acabaram de combinar. Punham-se a inculpar-se mutuamente. Brigavam e degolavam-se. Houve incêndios. Fome. Tudo e todos se perderam. E essa tal peste crescia e cada vez avançava mais. Somente alguns homens conseguiram salvar-se em todo o mundo. Homens puros escolhidos. Destinados a dar início a uma nova linhagem humana e uma nova vida. A renovar e a purificar a terra. Mas ninguém via esses seres em parte alguma. Ninguém ouvia a sua palavra e a sua voz. Rascolicova aborrecia-se porque esse absurdo delírio perdurasse tão triste e dolorosamente nas suas recordações, que demorasse tanto a apagar-se a impressão desses desvários febris. Decorreu a segunda semana depois da Páscoa. Vieram dias tépidos, claros, primaveris. Na enfermaria dos presos abriram a janela, gradeada, debaixo da qual passavam as sentinelas. Durante todo o tempo da sua doença, Sônia só pôde vê-lo duas vezes na enfermaria. Era sempre preciso pedir autorização, e isso era difícil. Mas ela costumava vir ao pátio do hospital, baixo da janela, sobretudo ao escurecer, e às vezes unicamente para estar ali um minuto e olhar, ainda que de longe, a janela da enfermaria. Uma vez, ao cair da tarde, Rascolicova, já quase completamente restabelecido, dormia. Quando acordou, aproximou-se inesperadamente da janela, e, de súbito, viu Sônia ao longe, a porta do hospital. Estava ali e parecia esperar alguém. Houve qualquer coisa que pareceu agitar-lhe o peito naquele instante. Estremeceu e apressou-se a retirar-se da janela. No dia seguinte Sônia não foi, nem no outro, e percebeu que esperava com ansiedade. Finalmente deram-lhe alta. Quando voltou ao presídio, soube pelos presos que Sônia semeou a novena estava doente de cama e não podia sair de casa. Ficou num desassossego e mandou perguntar ela. Não tardou a saber que sua doença não era de cuidado. Sua vez, Sônia, ao saber que ele estava triste e se inquietava a causa dela, escreveu-lhe uma carta, garatujada a lápis, na qual lhe participava que já estava muito melhor, que fora uma simples constipação, e que em breve, muito em breve, iria vê-lo no campo de trabalho. Tornou a fazer um dia mono e claro. Na manhã seguinte, às seis, ele encaminhou-se para o trabalho, na margem do rio, onde, debaixo de um telheiro, estava instalado o forno para o calcário, ao qual tinham destinado. Enviaram para ali, ao todo, três operários. Um dos presos foi com a sentinela ao forte, buscar uma ferramenta. Outro pôs-se a preparar a lenha para aquecer o forno. Raskolnikov saiu do telheiro e dirigiu-se para a margem. Raskolnikov sentou-se numa viga estendida ao longo do muro e ficou olhando o rio longo e deserto. Da margem elevada descobria-se um vasto espaço. Da outra margem longínqua mal chegava o eco de uma canção. Ali, na estepe infindável, banhada pelo sol, apareciam pontos negros quase imperceptíveis. As tendas dos nômades. Para além havia liberdade e viviam outras pessoas, completamente diferentes das de Akem. Ali era como se o tempo tivesse parado e não tivesse passado o século de Abraão e dos seus rebanhos. Raskolnikov permanecia sentado e olhava fixamente, sem desviar os olhos. O seu pensamento transformou-se num desvario. Numa contemplação, não pensava em nada. Mas uma certa tristeza o como via afligir a ponto de repente. Sônia apareceu junto dele. Aproximou-se com um passo quase imperceptível e sentou-se ao seu lado. Ainda era muito cedo. Corria ainda a freia escura matinal. Ela trazia uma pobre e velha capa e um lancinho verde. O seu rosto mostrava ainda sinais da doença. Emagrecera. Estava pálida. De feições vincadas. Sorriu-lhe afetuosa e alegremente. Mas, conforme era seu costume, estendeu-lhe timidamente a mão. Estendia-lhe sempre a mão com timidez. Às vezes nem chegava quase a dar-lhe-a completamente. Como se receasse um insucesso. Ele lhe aceitava sempre a mão como se o fizesse de má vontade. Parecia sempre acolhê-la com contrariedade. Às vezes conservava um silêncio obstinado durante todo o tempo da sua visita. E então ela tremia diante dele e partia profundamente entristecida. Mas, agora, as suas mãos não se soltaram. Ele lhe lançou um olhar rápido. Não disse nada e baixou os olhos. Estavam sós. Ninguém os via. A sentina ela tinha se afastado naquele momento. Como aquilo foi, nem eles próprios o sabiam. Mas, de repente, houve qualquer coisa que pareceu apoderar-se dele e fez com que ele se deitasse aos pés dela. Chorava e abraçava os seus joelhos. No primeiro momento ela ficou muito assustada e o seu rosto tornou-se parecido com o de uma morta. Saltou do seu lugar e, toda a tremer, ficou olhando para ele. Mas compreendeu tudo. Imediatamente, naquele mesmo instante. Nos seus olhos brilhou uma infinita felicidade. Compreendia. E para ela já não havia dúvida de que ele amava. Amava infinitamente. E que chegara finalmente o momento. Quiseram falar. Mas não lhes foi possível. Havia lágrimas nos seus olhos. Estavam ambos pálidos e abatidos. Mas naqueles rostos doentes e pálidos brilhava já a aurora de um renovado futuro. De uma plena ressurreição para uma nova vida. O amor ressuscitava-os. O coração de um encerrava infinitas fontes de vida para o coração do outro. Resolveram esperar e ter paciência. A ele, ainda lhe faltavam sete anos. E, até então, quantos sofrimentos insuportáveis e quanta felicidade infinita. Ele ressuscitara e sabia-o. Sentia-o em todo o seu ser renovado. E ela. Ela vivia unicamente da vida dele. Na noite desse mesmo dia, quando já tinham fechado os alojamentos, Raskolnikov estava deitado nas esteiras e pensava nela. Nesse dia até se lhe afigurava que todos os presos, que antes tinham sido seus inimigos, o olhavam já com outros olhos. Até falava com eles e lhes respondia afetuosamente. Agora recordava-o. Mas não teria de ser assim. Não deveria talvez. Agora, mudar tudo? Pensava nela. Lembrava-se de como a mortificara continuamente, destroçando-lhe o coração. Recordava o seu rostozinho pálido. Mas, agora, essas recordações quase não afligiam. Sabia com que infinito amor ia recompensar agora as suas dores. E que eram agora todos, todos aqueles sofrimentos do passado. Tudo, até o seu crime, até a sua condenação e deportação lhe pareciam agora, nesta primeira exaltação, um fato exterior, alheio, como se não tivesse relações com ele. Aliás, nessa noite não podia pensar longa e fixamente em nada. Concentrar o pensamento em qualquer coisa, tampouco poderia resolver. Então, conscientemente, o que quer que fosse, a única coisa que fazia era sentir. Em vez da dialética surgia a vida, e já na sua consciência devia elaborar-se algo de totalmente distinto. Tinha o evangelho debaixo da almofada. Pegou maquinalmente. Aquele livro era dela, pois era o mesmo em que ela lera a passagem da ressurreição de Lázaro. Nos primeiros tempos do presídio pensava que ela havia de importuná-lo com a religião e que se poria a falar do evangelho e aborrecê-lo com o livreco. Mas, com o maior assombro da sua parte, nenhuma só vez ela lhe falou nisso. Nenhuma vez sequer lhe tinha proposto o evangelho. Fora ele quem lhe pedira, um pouco antes de ter adoecido. E ela levou-lhe em silêncio. Até então ele nem sequer o abrirá. Agora também não o abriu. Mas ocorreu-lhe um pensamento. Poderia, agora, a sua crença, não ser a minha também? Pelo menos os seus sentimentos. As suas aspirações. Ela esteve também comovida todo aquele dia e, à noite, voltou a ficar doente. Mas era feliz a tal ponto que quase a assustava a sua felicidade. Sete anos. Só sete anos. No princípio da sua felicidade, houve alguns momentos em que tinham estado dispostos a considerar aqueles sete anos como sete dias. Ele nem sequer sabia que a vida nova não lhe seria dada gratuitamente, mas que ainda teria de comprá-la caro, pagar ela uma grande façanha futura. Mas aqui começa já uma nova história. A história da gradual renovação de um homem. A história do seu trânsito progressivo de um mundo para outro. Do seu contato com outra realidade nova, completamente ignorada até ali. Isto poderia constituir o tema de uma nova narrativa. Mas a nossa presente narrativa termina aqui. Fim 1. Nesse tempo a embriaguez era um vício crônico na gente pobre. Henri Troiat. N do I. 2. Carroça de quatro rodas para transporte de cargas. N do I. 3. Nome forjado de Rascol. Cisão. É evidente o propósito simbolista do autor. Criando este nome, quer mostrar, através da significação do étimo, o homem cindido, atormentado pela contradição, entre as exigências que ele faz à vida, à humanidade e a si mesmo, e a capacidade para realizá-las. Em crime e castigo este simbolismo não tem sentido religioso, embora os termos Rascol e Rascolic fossem habitualmente aplicados à seita religiosa dos velhos crentes, e aos seus adeptos, cindidos da igreja ortodoxa e combatidos pelo poder central. N do T. 4. Paizinho. Utilizado na linguagem do povo, aplicado ao próprio pai ou a pessoas respeitosas, as quais se quer tratar com consideração e afeto ao mesmo tempo. N do I. 5. Um dos graus do Tim, isto é, da escala das funções burocráticas do Estado. N do I. 6. Personagem confusa, insegura, com qualidades indefinidas e misturadas, segundo simboliza o seu nome, forjado pelo autor do termo comum marmelade. Este revela um caso raro de migração linguística, desde que só em português, dentre as línguas românicas, o freioto marmelo é chamado segundo a sua origem latina, dele se derivando de marmelada, o qual, expressando a mesma classe de doce, feito em de outros freiotos, se incorporou às outras línguas, e também à russa, provavelmente através do francês e do alemão. N do I. 7. Criando a personagem e o próprio nome dela, Dostoiévski introduziu um neologismo na língua russa, na qual o novo termo Lebyaziat-Nichetsvou passou a ser usado na acepção de adulação, bajulação, o que caracteriza esta personagem. N do I. 8. Um tarde-pesa-porta da casa de uma moça significava que esta perder a virgindade. N do T. 9. Avenida. Rua larga e reta. N do I. 10. Literalmente. Impulsado. Diluja. Poça de água. N do T. 11. Mãezinha. N do I. 12. Quer dizer, ficar servo, trocar a ociosidade e a liberdade pela segurança e o trabalho. Na antiga Rússia era expressão comum esta de almas para designar os servos. A riqueza dos grandes latifundiários frequentemente era calculada pelo número de almas que eles possuíam. N do T. 13. Senhor. Termo arcaico. Já de pouco uso e na é de Dostoiévski. Aqui utilizado com intenção irônica. O vocábulo corriqueiro que corresponde à Sra. é Gospodim. N do T. 14. Senhorita. Termo arcaico. Da mesma raiz de Barim. Barinha. Senhor. Senhora. N do T. 15. Literalmente. Ajuizado. Sensato. De razão. Inteligência. Juízo. Bom senso. N do T. 16. Plural de Piatak. Moeda de 5 kopecas. N do I. 17. Antiga moeda russa equivalente a 1.000 kopec. N do I. 18. Medida de comprimento equivalente a 0,71 metros. N do I. 19. Espécie de cervejaria de estilo alemão. Casa de pasto e local para encontros e bate-papos entre homens. Com uma sala adjacente para o jogo de bilhar. Muito em vogue na E. N do T. 20. Muito obrigada. Em alemão. N do T. 21. Tem que ser punido. Em alemão. N do T. 22. Literalmente. Explosivo. Violento. De poroque. Pólvora. N do T. 23. Ilhotas fluviais. Urbanizadas. As quais ficavam em embocadura do Nieva. Bairros de veraneio para os peterburgueses. Dentro do perímetro urbano. N do T. 24. Unidade de peso equivalente a 16,4 kg. N do I. 25. Plural de Grívin. Moeda equivalente a 10 kopecas. N do I. 26. Deturpação propositada do nome para Razumikin. Ajuizador. Derivado da mesma raiz de que se vale Dostoyevsky para manifestar a opinião de Razumikin sobre ele mesmo. No capítulo 2 da quarta parte. O autor recorre a uma outra deturpação do nome desta personagem. N do T. 27. 28. As pessoas do povo introduziam os torrões de açúcar na boca e bebiam depois o chá. N do T. Todos os habitantes das cidades russas importantes estavam registrados. Bairros. Nos arquivos da polícia. Em Moscou e em Petersburgo existia uma repartição policial onde os particulares podiam obter todos os endereços, pessoalmente, e até pelo correio, pagando uma certa quantia informação pedida. N do T. 29. Literalmente, enganchador, aproveitador. N do T. 30. Em latim, ponto difícil, busilis. N do I. 31. Os prédios eram designados pelo nome do proprietário. Assim sendo, o autor deu ao dono desta casa este nome, que vem de bacalhena e alaga. Venda. N do T. 32. Já falamos bastante. N do T. 33. Abreviação popular de Petersburgo. N do T. 34. Era costume, nesse tempo, na Rússia, pintar os soalhos. N do T. 35. Anton Rubinstein, pianista e compositor russo, autor da ópera Demônio, 1829 a 1894. Fundou o Conservatório de São Petersburgo. N do T. 36. Rebentem, cães, se não estão contentes, isto é, cada um que se governe. N do T. 37. Plural de Sagem, medida russa de comprimento equivalente a 2,13 metros. N do I. 38. Uma guerra justa. N do T. 39. Não me dou bem com vinho. N do T. 40. Para lhe agradar. N do T. 41. Literalmente, sensato, ponderado, de raçudo, inteligência, juízo, bom senso. Notícia evidente e propósito do autor, nessa deturpação que faz do nome Razumikin, de manifestar opinião ou outra a respeito desta personagem. Já no capítulo 3 da parte 2 recorreu Dostoyevskyz a uma outra deturpação do nome da mesma personagem. N do T. 42. Conselho Militar da Corte. N do T. 43. Distingamos. N do T. 44. Senhora Tenenta, em pulonês. N do T. 45. Senhor, em pulonês. N do T. 46. Boletim de Matrícula das Prostitutas. N do T. 47. Deus Misericordioso, em alemão. N do T. 48. Pombinho, querido. N do I. 49. Senhor, meu Deus, em alemão. N do T. 50. Senhor, termo arcaco russo. N do I. 51. Senhor Canalha, alcoviteiro, em pulonês. N do T. 52. Senhores, em alemão. N do T. 53. Moeda que vale um roubo. N do I. 54. Ponte direita. N do T. 55. O autor escreve este nome, entre aspas, ser mesmo o nome tradicional da personagem principal do Gignol, o Polichinelo, como seria o equivalente em português no teatro de marionetes, e para caracterizar a personagem do Stoievskiana, é sim chamada de engraçada. N do T. 56. Este e os dois versos seguintes pertencem a um poema de N. Tens diamantes e pérolas, virgula, barra, tens os mais lindos olhos, ponto, barra, mocinha. Que mais queres? N do T. 57. Verso inicial de um poema de Lier Montau. N do T. 58. Em vão, em alemão. N do T. 59. Até amanhã de manhã, em alemão. Equivalente à hora. Vai passear. N do T. 60. Monge de grande reputação sua sabedoria. N do I. 61. Este episódio é mencionado do Stoievski na obra Memórias da Casa dos Mortos. N do T. 62. Nas tabernas servia-se também chá, uma das bebidas nacionais russas. N do T. 63. Svidrigailov passa assim do tratamento de Senhor para o de Tu, no texto. N do T. 64. A natureza é a verdade. N do I. 65. Onde a virtude se foi esconder. N do T. 66. Chega de conversa. N do T. 67. Uma teoria como outra qualquer 68. Nesta altura, conforme o texto, Dunietica passa a tratar Svidrigailov tu. N do T. 69. Local público de Londres para bailes e concertos. Muito em vogue no século XVIII. Posteriormente imitado em Paris e outras cidades da Europa. O termo empregado aqui no sentido restrito de casa de jogo. Cassino. N do T. 70. Expressão idiomática. Mandaras galés. Dava-se esse nome à condenação aos trabalhos forçados na Sibéria. Talvez topônimo derivado de algum policial de nome Vladimir. N do T. 71. Na fortaleza de Pedro e Paulo a subida das águas do Nieva era anunciada disparos de canhão. N do T. 72. Alusão à Dama das Camélias. N do T. 73. Que nada significam. N do T.